Nós vamos amanhã ter um jogo competitivo, um jogo exigente, difícil para as duas equipas, estou convencido disso. Nós temos que pôr os nossos argumentos, o Ferenci irá pôr os deles, naturalmente os jogadores têm capacidade, não tenho medo de competir em nada nenhum, não tenho medo de competir porque aquilo que nós mais queremos é, isto é como os atores, ensaiar muita vez não tem graça, tem graça é depois estarmos na peça, estar no teatro em si, e aqui é a mesma coisa, nós queremos é competição, queremos é jogo, e portanto medo de competir é algo que a mim não, nada, portanto ao não ter medo de competir não tenho medo do que quer que seja dessas questões, atenção a não pôr, corre evitar a não ter medo do antijogo do adversário, não estou nada a falar nisso, você é que faz a questão, estou a alimentar, não tenho medo da competição, questões do antijogo isto não é para mim.